Nada melhor do que começar 2024 já tendo uma loja online, eu estou trazendo aqui para vocês um guia onde eu vou mostrar para vocês como é que você pode criar sua loja online e primeiramente onde e como você vai encontrar os fornecedores e fornecedores gratuitos para sua loja online aí te tirando e te livrando de ter que investir em lista de fornecedores, vou trazer aqui alguns hacks algumas formas de encontrar esses fornecedores seguros, outra coisa também que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é mostrar e detalhar para vocês quais são as melhores plataformas do mercado para você começar e criar sua loja online mesmo você sendo iniciante, vou trazer e mostrar na prática quais são as melhores plataformas para você começar sendo iniciante e mostrar ainda como é que você pode criar o seu site dentro da plataforma que você escolher, você não precisa entender nada de programação mesmo você sendo iniciante não entendendo nada do assunto, vou mostrar aqui como é que você vai criar o site da sua loja online de maneira prática e após ter criado o seu site ainda quero mostrar aonde e como é que você vai vender esses produtos aqui, vou mostrar todos os canais de venda que eu utilizo e também que existem no mercado para você vender os seus produtos. Primeiramente então aqui né, nesse vídeo aqui eu já peço então que você já deixe o like aqui para ajudar esse vídeo, para que ele alcance mais lojistas, mais pessoas que querem e que tem o sonho de empreender e começar 2024 já com o pé direito, então... Quer começar o pé direito ou... Quer começar 2024 com o pé direito? Deixa aí o like nesse vídeo aqui porque agora eu vou mostrar para você onde é que você vai encontrar os fornecedores da sua loja. Bom, lá atrás a gente muitas vezes encontrava fornecedores que a gente pagava para encontrar esses fornecedores confiáveis através de listas de fornecedores. O bom de hoje em dia é que a gente consegue encontrar muitos fornecedores aqui de forma gratuita, então ao invés... Então sabe aquele influencer que fica anunciando lista de fornecedores? Todas essas listas, todos esses fornecedores de qualquer segmento você consegue encontrar de forma gratuita. Então se você está pensando, se você até mesmo pensou em comprar a lista de fornecedores que aquela influencer divulgou, eu tenho uma boa notícia para você, não precisa gastar o seu dinheiro, economiza o seu dinheiro para você investir no estoque desses produtos, porque agora eu vou mostrar como é que você vai encontrar os mesmos fornecedores que aquela influencer lá estava querendo te vender. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Google e pesquisar por fornecedores. Aqui no Google vai aparecer esses dois sites aqui, a Nuvem Shop e a Olish, essas duas listas de fornecedores. Você pode entrar nas duas, o primeiro vai entrar aqui na Nuvem Shop. Aqui dentro da Nuvem Shop, você vai no segmento, na categoria da loja que você está pretende criar. Por exemplo, se for uma loja de roupas, de semi-joias, de jeterias, você vai vir aqui em modo de acessórios aqui, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, que aí você vai receber esse link em PDF diretamente no seu e-mail com todos os fornecedores aqui nesse segmento. A marca, minha loja, ela é de beleza, ela é de saúde, então você vai clicar aqui e colocar com os seus dados que você vai receber esse link com os fornecedores, toda uma informação gratuita e diretamente no seu e-mail. Da mesma forma, aqui também na página da Olish, eu já utilizei os fornecedores aqui, já testei, são fornecedores atuais, são fornecedores seguros e confiáveis. É só você vir aqui e baixar a planilha com a lista completa aqui dentro da Olish. A mesma coisa, você vai colocar aqui os seus dados para poder receber aqui essa lista de fornecedores. Além dessas duas listas aqui, a gente também tem alguns truques, alguns hacks, e que eu quero mostrar aqui para você. Agora, né, quando a gente tem uma loja online, a gente já aprende alguns truques para encontrar fornecedores confiáveis. Então, outra dica aqui que eu te dou, você vai entrar no Google, vai pesquisar por quem fornece. Esse site, que é um site, ele só é conhecido porque realmente tem loja online, porque aqui já está no mercado. Mas é um site, digamos assim, um site secreto com lista de fornecedores totalmente gratuita. Então, você vai entrar aqui nele e aqui você vai colocar o segmento da sua loja. Por exemplo, semijóias, que aqui ele vai te dar as categorias dos fornecedores. Por exemplo, bijuterias de alto luxo, bijuterias para revenda, caixinhas de papel personalizadas. Aqui a gente tem joias folhadas, a gente tem pêsseis. Então, você vai colocar a categoria aí do tipo de fornecedor que você quer. E aqui ele vai te mostrar todos os fornecedores aqui desse segmento. Por exemplo, aqui a gente tem esse fornecedor, a gente tem esse outro aqui. Basta você ir e verificar as informações. Mesma coisa, você pode ver que está bem, olha a quantidade de fornecedores aqui. Por exemplo, tags personalizados, a gente tem aqui também. Vamos aqui em bijuterias para revenda. Esses aqui são patrocinados e aqui a gente tem a lista de fornecedores. Então, esse aqui é um site secreto, secretíssimo mesmo, que você pode utilizar para você encontrar os fornecedores aí para a sua loja. Basta escrever aqui o segmento, se for roupas, se você vai colocar moda feminina, Coloca ali roupas, roupas femininas, que você vai encontrar os fornecedores deste segmento. Então, aqui é a terceira maneira de você encontrar fornecedores totalmente grátis, sem gastar meio centavo. É uma dica que vai fazer você economizar muito dinheiro. E eu recomendo e peço aqui, esse dinheiro que você economizou, em vez de você passar e pagar para a influência, que você utilize esse dinheiro para você investir no seu negócio. Então, você pode utilizar esse dinheiro para comprar mais estoque aqui para a sua loja online. É uma dica que eu estou te dando para você reinvestir no seu negócio, porque eu quero realmente ver o seu negócio saindo do papel. Então, tendo de passar essa dica aqui de onde encontrar os fornecedores, vamos aqui agora aprender quais são as melhores plataformas do mercado para você começar a sua loja online. Quando eu falo de começar a sua loja online, eu estou pensando e visualizando você como uma pessoa iniciante no ramo, que ainda não conhece nada sobre o assunto. Então, aqui para trazer essa plataforma, a gente tem inúmeras plataformas para a criação de loja online no mercado. Só que pensando em você, vou ter que trazer algumas plataformas pensando no custo-benefício, no custo-benefício, na acessibilidade e também na sustentabilidade da plataforma depois que o seu negócio crescer. Então, aqui eu pensei em três plataformas e a primeira delas é a Nuvem Shopping. Por que eu pensei na Nuvem Shopping de primeira? Bom, porque a Nuvem Shopping é a plataforma onde você pode começar com um plano gratuito, sem gastar nenhum centavo. Além de que ela também é a plataforma mais utilizada pelos brasileiros para a criação de loja virtual aqui no nosso país. Então, você provavelmente, você com certeza já ouviu falar da Nuvem Shopping e não é por acaso. Ela é definitivamente a plataforma mais utilizada para quem quer começar um negócio online. E aqui dentro da Nuvem Shopping você consegue criar a sua loja online grátis sem gastar com mensalidade. Lembrando que mensalidade se refere à hospedagem. Mensalidade é uma coisa super comum de se pagar, tá? Então, é muito comum você, ao criar uma loja online, você ter que pagar mensalidade para a sua loja online. Então, de dez plataformas, sete se paga mensalidade para você começar, tá? E aqui eu estou trazendo, entre essas grandes plataformas, eu estou trazendo duas em que você não precisa pagar uma mensalidade para você ir lá e criar a sua loja online e colocar a sua loja online para funcionar. Uma delas é a Nuvem Shopping, porque a outra é a IUP, tá? Na IUP você também consegue criar uma loja online. Só que um ponto que faz a IUP se destacar em cima da Nuvem Shopping é que na IUP você consegue ter uma loja online com todas as funcionalidades de uma loja profissional, tudo isso no plano gratuito. É diferente da Nuvem Shopping, que na Nuvem Shopping você consegue criar uma loja online no plano gratuito. Sim, mas tem lá suas limitações ou alguns recursos que você não vai ter nesse plano gratuito. Se lá na frente você quiser, por exemplo, colocar algumas guias, algumas outras categorias de produto, até mesmo colocar variação aí de cor, de tamanho, por exemplo, de alguma loja de roupas. Ou até mesmo baixar alguns aplicativos aí que vão, aplicativo de cupom, de desconto, aplicativos aí de plano de fidelidade. Você não vai conseguir fazer isso no plano gratuito da Nuvem Shopping. Você vai ter que pagar, assinar o plano e pagar aí a partir de R$40,00 para você ter essas funcionalidades. Então você não vai ter a sua loja profissional, com design profissional, um tema profissional, dentro da Nuvem Shopping no plano gratuito. Justamente por essas limitações. E é uma coisa que a IUP se sobressai sobre todas as outras plataformas. Que no plano gratuito você tem as mesmas funcionalidades de um plano profissional. Ou seja, no plano gratuito ele não tem nenhum tipo de limitação. E é como diz aqui, mensalidade grátis no plano básico para sempre. E é para sempre mesmo, tá? Então você tem todas as funcionalidades de uma loja profissional aqui sem pagar absolutamente nada. Então, para você que quer começar e quer economizar no plano de uma plataforma. Então eu recomendo para você IUP porque aqui você vai conseguir criar sua loja profissional mesmo. Tipo estilo americano, estilo Amazon. Que é uma loja totalmente profissional. Estilo IUP e as cores, não tem? Da IUP e as minhas cores. Estilo, esse estilo aí totalmente sem pagar nada. Sem desembolsar um centavo da sua loja online aqui dentro do plano gratuito. Então, a IUP é para você que quer começar a ter uma loja profissional sem gastar nada. A IUP é para você que quer começar em uma plataforma consolidada no mercado. Que já é bastante conhecida no mercado. E a terceira plataforma aqui é a Shopify. Que eu indico ela para você que já quer começar em alto nível. Para você que já tem uma grana de reserva. Já quer começar realmente investindo em alto no seu negócio. Por quê? Porque na Shopify ela é a solução completa para qualquer tipo de loja online. Então, se a sua loja for precisar de muitos recursos, é Shopify, gente. Não é outra plataforma. É Shopify porque todos os tipos de recursos que você imaginar em uma loja online. Tem aqui dentro da Shopify através dos aplicativos que tem aqui. É a plataforma mais utilizada no mundo todo. Principalmente nos Estados Unidos e Europa. E sobretudo no mundo para a criação de loja online. Então, isso não é um tiro no pé. É realmente uma plataforma certa para você que quer começar tendo um e-commerce de alto padrão. Nesse caso aqui, para você ter uma loja lá na Shopify, você tem que pagar um plano. Não tem plano gratuito aqui não. Não tem como você começar grátis não. Tem como você passar uma avaliação gratuita de 14 dias. Mas depois você vai ter que assinar um plano, tá? Só que aqui eles nos deram um cupom de desconto. Onde você vai conseguir criar sua loja online pagando 1 dólar, que é cerca aí de 5 reais, durante 3 meses. Então, você vai pagar aí 5 reais para ter a sua loja online durante 3 meses. Depois de 3 meses, você vai precisar assinar um plano aqui da Shopify que tira em torno, se não me engano, o plano mais barato deles é de 70, 80 reais. Justamente por ser uma plataforma gourmet, por ser uma plataforma de alto padrão, de muitos recursos avançados mesmo. Então, passando ali, porque é uma plataforma, uma solução completa para você que vai criar uma loja online de alto padrão, é Shopify, tá? Quer começar sem pagar nada e criando uma loja profissional ao mesmo tempo, do plano gratuito para sempre? Yuppie, tá? Quer começar agora numa plataforma já consolidada, que é um já conhecido no mercado, onde você vai encontrar muitas coisas com facilidade, até mesmo ter um suporte também facilitado, é no VShop. Da mesma forma, a Yuppie também tem um suporte facilitado também, tá, galera? Não é só no VShop, não. A Shopify também, tá? Na Shopify é por ligação. Então, com essas três plataformas em mente, Marcos, como é que eu vou criar o site da minha loja online? Uma boa notícia para você que quer começar a sua loja em 2024, é que hoje em dia nós temos muitos criadores de conteúdo aqui, que mostram passo a passo onde você, e como você pode criar o site da sua loja online dentro dessas plataformas. E um desses criadores de conteúdo é o próprio canal da Primeira Loja, aqui eu sempre trago muitos assuntos aqui relacionados à loja online, por isso que é muito importante que você se inscreva, e depois que você se inscreve, você consegue ver bem aqui na página inicial aqui do nosso canal no YouTube, que nós temos um tutorial aqui no passo a passo de como criar uma loja virtual dentro da Yuppie. É um passo a passo com duas horas de conteúdo didático ensinando aqui, e eu vou abrir aqui para vocês para mostrar aqui, logo de início aqui eu mostro para vocês como que é uma loja, como que ficou a minha loja dentro da Yuppie aqui por dentro, como você pode ver, isso aqui é um tutorial de uma loja aqui de semi-joias e acessórios, e aqui olha só, aqui eu fiz toda a coleção, coloquei aqui toda a coleção do lançamento de semi-joias aqui, e esse aqui é outro site totalmente já personalizado, então aqui nesse tutorial completo eu ensino para você como é que você vai criar a sua loja online aqui dentro da Yuppie. Aqui eu ensino como é que você vai cadastrar os seus produtos, até produtos, por exemplo, de roupas, como é que você vai colocar a opção de cor, opção de tamanho para o seu cliente escolher no momento que ele estiver dentro do site. Aqui eu mostro como é que você vai personalizar o tema da sua loja, como é que você vai personalizar o design, aqui nós temos design tanto para uma loja de eletrônico, tanto para uma loja de móvel, tanto para uma loja relacionada a produtos pet, né, produtos para animais e também para uma loja relacionada a saúde. Logo aqui depois eu mostro para você como é que você vai personalizar, colocar a banda e como é que você vai criar coleções. E uma coisa super importante, como é que, quais as formas de pagamento você vai oferecer aí para o seu cliente. Aqui a gente tem formas de pagamento aqui em cartão, temos PIX, temos boleto, como é que você pode ativar isso e como é que você pode adicionar a sua conta bancária para todas as vezes que o seu cliente for comprar no seu loja online, como que esse dinheiro vai cair na sua conta bancária. Então eu mostro todo esse processo do zero aqui. Também aí eu mostro configuração de frete, como que faz, como que configura o frete de maneira automática para que toda vez que o cliente entrar na sua loja online, colocar lá o CEP, né, colocar as informações como é que vai ser calculado, feito esse cálculo, né, de frete automático. E também como é que vai gerar a etiqueta para você só pegar o produto embalar e já levar lá para os correntes, né, porque o produto já vai estar pago, porque o seu cliente já pagou no momento da compra dentro do seu site. Então tem tudo isso aqui dentro, até mesmo como é que você compra o domínio, né, que é o domínio, ele é esse, ele é exibido na sua loja online, é para você ter aí uma loja profissional. Então tem um todo esse passo a passo aqui dentro da IUP para você criar a sua loja online, faça você vir aqui na página inicial que aqui tem um todo passo a passo atualizado para você. Marcos, eu não pretendo criar minha loja na IUP, como é que eu faço então para criar minha loja online? Eu quero criar uma nuvem shop. Simples, você pode entrar dentro do YouTube mesmo, aqui dentro do YouTube, você vai pensar aqui sobre como criar loja online na nuvem shop. Aqui dentro do YouTube a gente sempre tem vários tutoriais aqui atualizados para você criar sua loja online dentro da nuvem shop. Da mesma forma, você também pode fazer isso na Shopify. Aqui no canal tem um tutorial ensinando na Shopify, só que é um tutorial de loja online de print on the mente. Se você não sabe sobre isso, vou deixar um card aqui para depois você pesquisar um modelo de negócio onde você consegue criar uma loja de roupas totalmente do zero, sem investir em stock, sem investir em nada. Então, se você tiver esse interesse, veja o vídeo aqui em cima para você aprender. Uma vez com o site da sua loja online pronto, Marcos, e agora como é que eu vou fazer para vender os produtos? Como é que eu vou vender os produtos da minha loja online? Bom, para você vender os produtos da sua loja online e atender o seu site, primeiramente que você vai conseguir vender eles dentro do seu site. Então, toda vez que você trazer um cliente para o seu site, o cliente vai colocar ali as informações dele, vai colocar também as informações de pagamento, vai fazer a compra ou pagamento, vai ser aprovado, o pagamento vai ir direto para a sua conta bancária. Então, todo o processo será feito automaticamente dentro do seu site. É claro que para isso ser feito, você precisa dos clientes entrando no seu site, que é uma coisa que a gente chama de tráfego. Que é o quê? O processo de trazer os clientes para dentro do seu site. E como que a gente consegue esse tráfego? Como é que a gente consegue os clientes? Bom, hoje em dia para a gente conseguir os clientes, a gente consegue através dos canais de venda. E os canais mais utilizados para você trazer esses clientes para dentro do seu site é através das redes sociais. Entre elas, as mais comuns que a gente utiliza, que nos dá mais retorno, que traz mais visitas para o nosso site, são três. TikTok, que é hoje em dia uma importantíssima rede social para você converter e trazer muitos clientes. tem muita gente realmente que faz venda lá no TikTok. E aí a Escolha, as Minhas Cores, é uma delas, que ela começou lá com o TikTok dela, com o TikTok dela anunciando ali, sua rotina na loja online. E hoje em dia ela faz, toda a loja dela é voltada ali para o TikTok, para as vendas no TikTok. Então, é uma importante rede social, onde está a maioria do público jovem, principalmente o público entre 17 e 25 anos. Se esse for o seu público, o TikTok é a melhor ferramenta para você gerar e trazer visitas para o seu site. Outra rede social bastante utilizada é o Pinterest. Você que é menina, você que é mulher, você com certeza usa o Pinterest e com certeza você já viu alguém vendendo roupas ou acessórios lá dentro. É uma rede social muito utilizada nesse segmento de roupas e acessórios femininos, até mesmo também no segmento de papelaria. Então, se você tem uma loja voltada para esse segmento, o Pinterest vai te ajudar demais a você trazer muitas visitas e também gerar muitas vendas dentro do seu site. A outra rede social que eu também indico para você é a padrão, né? Que é o Instagram. Inclusive, dentro do Instagram, tem como você ativar o Instagram Shopping, que vai fazer com que o perfil da sua loja online dentro do Instagram, ele se transforme verdadeiramente numa vitrine online, como se fosse ali um mini shopping, né? Como se fosse ali uma mini loja virtual ali. Então, hoje em dia até mesmo o cliente consegue fazer pagamento lá dentro mesmo do Instagram. E é uma importantíssima rede social de conexão entre você e o seu cliente. O Instagram, ele é uma ferramenta poderosa para você ali gerar conexão com o seu cliente e também fazer muitas vendas. Então, essas são as três redes sociais para você utilizar como canal de venda e trazer tráfego para o seu site. Além de você trazer tráfego para o seu site, você pode vender ao mesmo tempo, além do seu site, vender em outros canais digitais, como por exemplo, os Merkits Plays. São os Merkits Plays onde você vai criar a sua loja ao mesmo tempo que você tem o seu site lá vendendo. Você vai criar a sua loja e vender os seus produtos dentro desse Merkits Plays. Marco, o que são Merkits Plays? Merkits Plays são basicamente shoppings virtuais onde as pessoas podem criar a sua loja online e vender os produtos e anunciar os produtos e vendê-los lá dentro. Um grande exemplo disso é a Shopee e a Shopee é o canal de venda mais utilizado, é o Merkits Plays mais utilizado para quem tem uma loja online. Então, se você tem a sua loja online, eu recomendo que você já crie ao mesmo tempo também a sua loja online dentro da Shopee. Vou mostrar aqui para você como é que você pode fazer isso aqui dentro. Então, vou entrar aqui dentro mesmo da Shopee. Aqui dentro da Shopee, você vai vir aqui nessa aba de vender na Shopee, que é onde você vai criar o seu cadastro. Você vai colocar o nome da sua loja e você vai cadastrar os seus produtos aqui dentro. Uma vez cadastrados os seus produtos aqui dentro, é só aguardar as vendas. A Shopee mesmo, eu indico de longe. É uma importante ferramenta para você começar e com o tempo, conforme o algoritmo vou ali te conhecendo, conhecer mais sobre a sua loja ali, você vai conseguindo fazer cada vez mais vendas e isso vai ajudar a consolidar o seu negócio com o mundo. Outro marketplace que eu indico muito também é o Mercado Livre. Não preciso nem falar aqui sobre o Mercado Livre, porque todos vocês já conhecem do Mercado Livre. O Mercado Livre é uma plataforma onde o vendedor vende produto. Então, você pode criar aqui a sua conta que provavelmente você já tem. É só você começar a vender e anunciar os seus produtos. Os mesmos produtos, aliás, da sua loja online aqui dentro também, porque aqui, para você ter uma ideia, o Mercado Livre vem todo mês mais de 250 milhões de reais em vendas. Então, imagina o tanto de gente que está aqui só procurando produto aqui para comprar. Então, é um importantíssimo canal de venda para você vender aqui dentro. A gente tem outros Mercos Plays, como, por exemplo, Americanos. Você pode entrar aqui dentro e criar a sua loja online aqui também e vender seus produtos. A mesma coisa também na Amazon. A Amazon também tem um sistema lá, o Amazon Merc, que é o canal de vendas da Amazon para quem quiser vender lá dentro. Então, esses são os canais de venda, que são os Mercos Plays, que você pode vender além do seu site. Isso, gente, para você que quer começar no Rambo, é meio que obrigatório. Criou o seu site, criou os conteúdos ali para o seu site, você também cria a sua loja online dentro desse Mercos Plays. Cria a sua loja online dentro da Shopee, cria dentro da Amazon, cria dentro do Mercado Livre, porque vai te ajudar demais no processo para você gerar essas vendas. Nunca fique preso somente no seu site. Não fique achando que é só criar uma loja online, que é só criar um site que você vai começar a vender, que você vai começar a faturar muito. Não é bem assim, não é assim que a coisa funciona. Você tem que criar o seu site e você tem que criar as redes sociais da sua loja online e criar os vídeos, que são os conteúdos da sua loja online nessas plataformas. Crie lá no Pinterest, vai criando os pins no Pinterest, crie no Instagram, vai postando stories, vai postando vídeos, e também vai postando vídeos dinâmicos também lá no TikTok. Ao mesmo tempo, crie a sua loja dentro da Shopee, tá? Para você começar a fazer vendas da Shopee e assim ir consolidando o seu negócio. Restou qualquer dúvida? Deixe aqui nos comentários, porque eu estou prontíssimo para saber a sua opinião, estou prontíssimo para assinar todas as suas dúvidas referentes a todo esse universo de vendas online. e eu só te peço que você deixe o like aqui nesse vídeo, ajude deixando o like e não esqueça de se inscrever nesse canal também, porque é super importante você estar inscrito e também com as notificações ativadas para você não perder nenhuma dica relevante que eu trago aqui para você toda semana. Eu vou ficando por aqui, eu espero e conto contigo no próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau.